O que é o Diana? Dominar o Coreto Vocês querem Diana ou não? Eu tô sem Diana, então... Cuidado com o God of War que ele usa a granada de frag Ah, Fih, usou adrenalina A granada Não deu tempo de armar Tá andando na volta Não, mano, só bem o Ed animais pros caras pra mim Não, mano, só bem o Ed animais pros caras pra mim Não, mano, só bem o Ed animais pros caras pra mim Pronto, resolvido Para, Samanta! Estão toda hora vindo pra nossa base Tem dois na esquerda Os dois na alma Tá na nossa base A esquerda é a nossa base A Diana O Arpão e o Barba Tá na esquerda é a nossa base Faltou o Arpão Boa Nas costas aí A Diana, né? A esquerda é a nossa base Peguei a Diana Na direita Estão na direita Boa Am coitado da grande O que é isso? Nossa base, nossa base. Boa, velho. Vamos por um pouco, hein? Vamos lá. Olha, na esquerda. Puta merda. Cuidado com o tempo, hein? Hum, se mataram boa. Segura, volta pra trás aí, gente. Recua aí, ó, quem tá aí na frente. Deixa eu ficar avançado. Deixa eu ficar avançado só. Mata, prioritário. Puxa. Pega. Atrás, atrás. Astaga, achas. Pegue. Boa. Tá bom, mano. Pelo menos, né? A mina que eu coloquei na frente dele. Pô, esse clã aí é novo, né? Não, o Haka. Era o Haka, era o Haka. Mano, esse... Ah, e agora ficou assim agora? Ficou assim. Ele vendeu o clã. É. Ouve o Mike, né? Esse Nirvana tava querendo chamar ele. Tem um zinho lá e forte. Ele me adicionou esses dias aí. Esse... Por que que eu morri? Aff, bati o drone na escada. Ai, cara, eu tô tomando do mira aqui, ó. Por que que eu morri? Ah, aqui é já. Gente, nossa base tem dois. Os caras só jogaram assim. Os caras só jogaram assim. A bolsa lá. Bolsa, gente. Vai na bolsa. Botei o Moses. Oxe. O avião tá me levando a metade do mapa aqui, o da nossa base. Ó, tem um snipão ali na escada, hein? Bosta. As bolsas, as bolsas, as bolsas. Boa, boa. Vai pra base. Vem na bolsa, vem na bolsa. A bolsa, galera. Cuidado que a Diana tá tacando granada na bolsa. Cadê vocês na bolsa, gente? Vou pegar, vou pegar. Nossa, eu nasci lá no outro parteirão. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, meu Moses tá lento, ainda não pegaram. Droga. Sai daí, sai daí, ó. Nossa, me cortaram na bala. Vai pro outro lado, pro outro lado. Não dá, o cara tá de snipão aqui. Eu tô sem adrenalina. Pega ele. Pega ele. Maluca, é rápido pra caraca. Nossa, mano, deu o arpão. Peguei ele, hein? Caraca, mano. Como é que eu tomei? Fumaça, fumaça, é isso. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou no arpão. Aí pega o miro, pega o miro. Nossa, eu tô ceguinho. Ah, mano, tá lotadinho. Eles tão tudo na direita. Eles tão tudo na esquerda, quer dizer. Caraca, eu trouxe os três. Só pra pegar esse maldito desse dude. Esse sei lá o que, snack. Ai, caraca. Cuidado com o arpão, cuidado com o arpão. Sai daí, sai daí. Sai daí. Ai, o vento, 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 vento. Pega, 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 pega. Boa. Boa, boa, boa. Traz, traz de outra. Oi, tomei. Onde é que tá esse arpão, mano? Aí em cima do avião, outro lado. Não, tomei nas costas aqui, pei. Ó lá, lá, lá. Ó cara, ó cara, ó cara, nas costas aqui. Levei um. Vai, cara. Boa. Isso, pô. Ó aqui, 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 aqui. Valeu. Não. Consego. Vou ter o Moses. Vou ter o Varabouço. Nossa, mano. Zeloy 50 vai tomar banho, velho. Para de chorar e joga. É flecha ou gás, é o... É o caramba quatro. Esse... Ave Maria. Não dá não, mano. Iiii. Pode jogar com um choro, mano. Vai, caralho. É questão de gente choro, né? É questão... Meus operadores não é tão opados. Que fila da mãe, velho. Vem, calma aí. Vamo, vamo junto. Vamo junto. Pô, mete gás nesse pontinho aqui, aí. Mete gás nesse sarpão. Gás não, é fumaça, cara. Peguei um. Cadê vocês? Ah, flash maldito, cara. Eu tô aqui na esquerda. Porra, mano. Tô totalmente cego, filho. Ah, não. Seguei. Nossa, velho. Aí, aí. Caiu. Vai, 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 vai. Cuidado, Landau. Chega do Landau, Nil. Vai, bora. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Vem, vem, vem. Ah, morri pra mina. Cuidado com... Mano, totalmente cego aqui. Caiu de novo. Vem vindo. Vem, 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 vem. Aí, vai, vai. Vai, vai. Só passa, só passa. Tô indo. Segura, segura, segura. 10 segundos. Tô sozinho aqui na base, hein, galera. Tô tentando sobreviver ao miro. Não. Peraí, não. Vai pra cima ali, não. Ó, mira aí, ó. Boa. Segura, segura, segura. Ó, caiu. Puta merda, mano. Pega, 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 pega. Boa, 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 boa. Pega, pega. Ó, Tom, sai daí. Corre, corre, corre. Se esconde na parede. Ah, caramba. Deu tempo. Ai, flecha, maldito. Pegue, 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 pegue. Vem, vem. Sai, sai, sai. Fumaça, fumaça. Não, não, não. O cara me deu o taser, velho. Peguei. Nossa, tem outro cara. Ai, caramba. Não cai. Pô, foda desgraça. Ah, mano. Levou. Puta que pariu. Faltou pouco. Pô, essa fumaça aqui ferrou aí, velho. Mano, o cara me jogou o taser dentro da fumaça, velho. Não era pra ter jogado fumaça ali, velho. Não, mas tinha um arpão matando geral também, né? É, eu joguei a fumaça. É, eu joguei a fumaça. Dois rush dentro da fumaça? Como é que ia se proteger? Mano, o Roy usa... Usa miro com... Com escudo. Não tem sentido nenhum isso, cara. Pois é. Incação. Não tem nada. Goura-o. Botei a mina lá, não sei se vai explodir. Está um explodimento. Estão cheios de mísseis para tudo quanto é lado. Está difícil até de passar o drone. Estão chegando. Estão chegando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, merda! Tomei landau! Tchau, tchau! 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 Dá um salve, dá um salve, dá um salve! Merda! Tchau, tchau! 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 Próximo, salir, actually... Jeter 있고요 Tchau, Mustafa! Tchau, tchau! Corre! 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 Corre, corre! Lua! Tem que tomar cuidado com a Sharon. Desarmamos o cara total ali, mano. Senti meio cheio de Sharon, pô. Aquela hora eu não vi a Leymor, eu pensei que só tinha um anti-missil ali, aí eu acabei atrapalhando. Acho que estourou tudo, teve uma hora que estourou tudo ali por causa da Freg. É. O Coisa tava atacando o Freg de longe com o Landau. Cheguei na bolsa, ele tinha dois anti-missil, três caras. O cara foi ligar o... quem tava com a bolsa era o Sharon dele. Ele foi ligar na minha frente, ele foi ligar a adrenalina. Cuidado com o C4 em usar... esse já usa C4. Pior que esse time aí é muito Miro. Alguém começa... o Vegas começa de Miro. Pela esquerda aqui. Pelo lado direito. Tem um na direita aqui, ó. Dois na direita. Miro na direita. Na nossa base de pão. Ah, merda. Fui correto. Ah. Que filha da mente fez ele. É. Vou pôr Diana aqui, ó. Vou levar o carro pra lá pra dela andar, ó. Tem um C4 no carro da nossa base. Tem um C4 no carro aqui, ó. O cara na base aqui, ó. Nas costas aí, ó. De vocês. Com esse Sharon. Queira bagulho desse, cara. Vamos junto, vamos junto. Peguei o da moça. Aqui, ó. Cuidado. Na base tem um cara esperando. Na esquerda. Na base tem um cara esperando. Peguei também. Cuidado com o Miro aí, ó. Era o Sharon aí, ó. Tá direito de vocês. E aí, ó. Merda. Nossa, que desentrosamento. Vamos junto. Subei a Diana no canto aqui. Não ficaria. Coloquei o Moses. Ó, um ca... Tem um arpão aqui em cima da... Do... Da escadinha. Bate a bolsa. E aí, ó. Hoje já tá difícil pra mim. Tô tomando cada landau aleatório. Não, isso nem é meu dia de jogo. Ó, o cara aqui, ó. Vai virar esse aqui, ó. Pega as fãs aí. Ó, a porcaria do Miro aqui atrás de mim. Vai vir aqui, mano. Ô, C4, sai daí! Ah, ele travou, eu. Ó, só. O cara me pegou na base de Sharon aqui, ó. Deve dizer que tem C4. De Sharon na base, hein. E aí, ó. Mano, tem Miro aí, gente. Os caras tão tudo de Flash. VHs, mano, tem Miro aí. Ai, car... Tem um carro aqui atrás de mim. Na esquerda, vindo lá esquerda. Arpão, na esquerda e tem um Moses na esquerda. Sai daí que ele usa C4. Sai daí! C4, fa... Atrás de estou... O... Anne silly. Sharon! Opa! Minho, tu fica junto aqui. Zigurá, figura. Me dá, lament. Drogo aqui o pré-adrama. Calha com o carbón, não, sinal eu vai ficar com a ameaça. Filha da mãe, me matou. Caraca, mano. Fumaça galera, vocês tem fumaça para fazer a cortina aí? O arpão vai ficar limpando todo mundo aqui Nossa bobo HB aqui Na bolsa no chão Vai na bolsa, vai na bolsa, deixa aqui Sai daí, sai daí, sai daí Cadê o cara do nosso time esse tal de Ice aí? Até agora eu não vi Segura galera Tô aqui velho, tô aqui meus operadores Não é topado não Andar junto cara Eu tô junto porra É sobre andar junto Eu não te vi ainda Ah é agora que eu te vi Cuidado aí Fica junto aqui pro DG do Xero Ah não Acabou, você caiu Ai miro, miro Já é amo Vem pra cá Boa Eu não tenho os operadores muito upados e nem arma muito upada Eu faço o que posso Cara É esse M e o E o arpão Só isso Você tem que andar junto cara Da cobertura Só fui te ver no final do jogo É Vê mesmo Vê o teu bonequinho lá dando cobertura Fora isso onde tu tava Gostou Tchau Tchau.